Olá, queridos alunos! Olá, querida família! Hoje, para a nossa aula, você vai precisar pegar o seu livro de apoio à alfabetização, o livro de linguagem, nas páginas 13 a 17. Na página 13, você vai observar as letras que aparecem para organizar na ordem alfabética. Muito bem, olha só essa letrinha, é a letra L, B, C, E, X, H e I. Então, eu vou observar essas letras e procurar aqui no alfabeto, olha só. E vamos observar a ordem alfabética para colocar essas letrinhas em ordem. Então, você vai ver aqui, tem a letrinha A nesse conjunto de letrinhas? Tem? Não! Então, está de parabéns. Tem a letrinha B? Se você disse que sim, parabéns! Olha só, a letrinha B. Então, eu vou colocar aqui, a letrinha B, vem primeiro nessa ordem. Vamos procurar a próxima letrinha, a letrinha C. Tem letrinha C? Aqui, tem. Você encontrou? Parabéns! Então, você vai colocar aqui, a letrinha C. Então, vamos continuar a ordem do alfabeto. Tem letrinha D? Aqui, no conjunto de palavrinhas? Não? Muito bem, parabéns! Tem letrinha E? Olha só. Vamos procurar. Tem? Você encontrou? Muito bem! Então, coloca a letrinha E. Você vai colocar essas letrinhas em ordem alfabética. Você vai ordenar também as palavras em ordem alfabética. Então, uma dica para você conseguir organizar as palavras na ordem, é observar a letrinha inicial. A primeira letrinha. É bom que você destaque fazendo, sublinhando, ou pintando a primeira letrinha de cada palavra. Depois, você vai dar a sequência aqui, colocando na ordem alfabética. Muito bem! Então, você vai observar aqui. Tem palavrinha com a letra A? Não? Muito bem! Tem palavrinha com a letra B? Olha só. Não? Muito bem! Então, tem palavrinha com a letra C? Procura aí. Tem! Você achou a palavrinha casa? Então, essa palavrinha vem aqui, ó. Ca-sa-a. Então, você vai continuar observando o alfabeto para colocar as palavrinhas na ordem. Lá na página 14, você vai escrever a seguir o conjunto de vogais. A, E, I, O, U. Depois, você vai escrever o conjunto de consoantes. Se você preferir, você pode destacar as vogais, olha só, do alfabeto. As demais letrinhas são as consoantes. Vai facilitar para você escrever no seu livro, tá bom? E você sabia que Bebela ama as vogais? É. Então, ela gosta muito de uma canção das vogais. Então, a família pode cantar junto com você essa canção. E depois, você vai procurar as palavrinhas com A, E, I, O, U. nas revistas, tá bom? Ou em jornais, ou você pode pedir para a família fazer a impressão. Para que você possa fazer o seguinte. Vai precisar de um tesourinho, de uma cola para recortar e colar. Olha só que legal essa atividade. Você vai procurar as palavrinhas, tá bom? Nas revistas, né? E vai observar que a letrinha A, ela aparece, olha só, em diferentes maneiras. Isso mesmo. A letrinha A maiúscula, a letrinha A minúscula. Essas são letrinhas de forma. A letrinha A maiúsculo e A minúscula, né? A letrinha de mão, manuscrita ou cursiva, tá? Então, tem aí, olha só que legal. O bom é que você vai encontrar as palavrinhas, olha só, com diferentes formas das letrinhas. O E, o I, olha só que legal. As palavrinhas com I, as palavrinhas com O e palavrinhas com U. Muito bom! Então, faça atividade com a atenção, tire foto, envia no grupo. A sua participação é muito especial. Bons estudos!